Olá pessoal, direto da Rádio ONU aqui em Nova Iorque e vamos às principais manchetes desta sexta-feira, dia 28 de agosto. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Acnur, alertou que mais de 300 mil migrantes e refugiados atravessaram o Mar Mediterrâneo só neste ano. O número de mortes nessa travessia já chegou a 2.500. O Conselho de Segurança está debatendo também a situação na Guiné-Bissau e amanhã, dia 29 de agosto, sábado, é o Dia Internacional contra Testes Nucleares. O primeiro teste foi realizado em julho de 1945 e até agora já foram feitos quase 2 mil. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu apoio da comunidade internacional para que o tratado contra os testes nucleares entre em vigor o mais rápido possível. Você pode acompanhar essas e outras notícias no nosso website, no Facebook e também na nossa conta no Twitter, arroba Rádio ONU. Tchau!